Olá amantes do tênis! Em todo o planeta, começa aqui pela TV8, transmissão do ADP Challenger Tour Finals, em sua primeira partida válida pelo Grupo Verde, entre o espanhol Ruben Ramírez Hidalgo e o romeno Adriano Ungur, nesta rodada inicial 27 de novembro de 2012, primeiro dia de jogos. E vamos às fichas dos jogadores, começando com o espanhol, que tem 34 anos, nascido e residente em Alicante, 1,83m de altura, 74kg, profissional desde 1998, atual ranking 96 da ATP, melhor ranking 52 de outubro de 2006. Premiação em 2012, 220.829 dólares, na carreira 2.042.646 dólares. Depois de enfrentar o romeno Ungur, ele jogará contra Thomas Pilucci do Brasil na segunda rodada e na terceira ele enfrentará a Guido Peia da Argentina. O adversário do espanhol, Adriano Ungur, da Romênia, 27 anos, é nascido em Piteste, residente em Florença, na Itália, 1,78m de altura, 73kg, profissional desde 2003, atual ranking 112, melhor ranking 79 em 11 de junho de 2012. Premiação em 2012, 167.790 dólares, na carreira 490.553 dólares. Depois de enfrentar o Ramiro Sidalgo, ele terá pela frente a Guido Peia da Argentina na segunda rodada e a Thomas Bellucci do Brasil na terceira e última partida. Vamos agora aos confrontos diretos. O Ungur lidera 4x1, o último confronto ocorreu em 2011 no Challenger de Manerbio na Itália, semifinal, piso Saibro, o Ungur venceu por 6x3 e 6x2. E vamos agora para a ação no ginásio do Ibra Puera, conclusão do segundo set desta partida, fique ligado aqui pela TV8. Olá amigos, amantes do tênis em todo o planeta. Começa aqui a transmissão do ATP Challenger Tour Finals, que é sediado pela segunda vez no ginásio do Ibra Puera, em São Paulo. Estas são imagens do terceiro jogo que está sendo realizado na sede do evento, envolvendo este que você vê aí, o romeno Adrian Ungur, que está jogando contra Ruben Ramírez Hidalgo, da Espanha. Este é um jogo válido pelo grupo verde, onde está, como cabeça de chave, o brasileiro Thomas Bellucci. Neste jogo, o Adrian Ungur, da Romênia, fez 6x4 no primeiro set, e neste segundo, o Ruben Ramírez Hidalgo vence agora por 5x4, mas estava sacando em 5x3 para fechar o set e ter o saque quebrado. Bom, como vocês podem observar, qualidade ruim das imagens, e agora travando, imagens vindas do ginásio do Ibra Puera. Qualidade muito ruim, infelizmente, essas são as imagens que estão vindo de lá. Espero que melhore, porque já já tem o Thomas Bellucci jogando, contra Guido Peia, da Argentina. Aí está o Adrian Ungur, servindo para salvar o set. É a segunda vez que ele está fazendo isso, ele fez o Ace, só que não pudemos ver. Ao que parece, vamos ter que encontrar um novo link. Então, voltamos já já, com novas imagens. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo imagens do ginásio do Ibra Puera. Parece que a gente conseguiu aqui um link que está numa boa. Qualidade só vamos ver quando as imagens forem diretamente para a quadra, para o jogo que está sendo realizado neste momento. Partida válida pela primeira rodada Grupo Verde, entre Adrian Ungur, da Romênia, e Ruben Ramírez Hidalgo, da Espanha. Aí está Ruben Ramírez Hidalgo, da Espanha, servindo do terceiro set. Vem a rede Ramírez Hidalgo, que estranho, Ramírez Hidalgo espanhol indo para a rede. Na verdade que tem o Feliciano Lopes, que é um jogador que costuma ir à rede e gosta muito de jogar em quadras duras, quadras rápidas. Mas aí levou a passada do Adrian Ungur, que você revê aí no replay, movimento rápido e tranquilo, do Romênia para fazer 0-15. Primeiro game, set final. Erro não forçado na segunda bola do Ramírez Hidalgo, bola na rede, 0-30. Começa com complicações o Espanhol, com o seu game de serviço, logo na abertura do terceiro e decisivo set. A situação começa complicada. Segundo saque. É lembrando que dentro de instantes teremos o Thomas Bellucci jogando contra Guido Peia, da Argentina. O Bellucci, que foi convidado da organização, sendo o único jogador brasileiro a competir no Challenger Tour. Erro não forçado novamente, bola fora de Ramírez Hidalgo, 0-40, 3 break points. Segundo saque. Erro de Ungur na rede, 15-40. Dois break points. Mais uma vez a segundo saque. Muito instável o Espanhol neste game inicial do terceiro set. Foi difícil aí para o Ramírez Hidalgo devolver a bola anterior, mas nesta ele cometeu erro na devolução cruzada, a bola na rede. Game para Adrian Ungur. Que quebra o serviço do Espanhol logo na abertura do terceiro set para fazer 1-0. A organização da competição está sendo realizada no ginásio do Ibirapuera. Ainda não divulgou quais são as próximas partidas, já a partir de amanhã. E para quinta-feira. Quinta-feira será o terceiro e último dia de jogos na primeira fase, Round Robin. Já depois teremos as semifinais jogadas na sexta-feira dia 30 e no sábado a decisão do torneio. Muito mal o Ungur subiu a rede e pegou com muito atraso e jogou para fora. Um terceiro set que inicia muito nervosamente, olha só. Ah tá, teve um pouquinho de azar também. No replay deu para verificar a bola, tocou a fita e acabou indo para uma outra direção. E saiu da quadra, 0-15. Ramírez Hidalgo ficou desconfiado da marcação, reclamou um pouco. Aí está a devolução dele no replay e a bola realmente saiu. Saiu por muito pouco, mas saiu. 15 iguais. Este é o segundo game do terceiro e último set de partida. Bola fora de Ramírez Hidalgo, 30 a 15. Este torneio está sendo realizado no ginásio do Ibra Poera em São Paulo e distribui uma premiação total de 220 mil dólares. E contamos com algumas infelizes desistências na competição. A principal delas, a desistência de Jerzy Janowicz, que fez um belíssimo estrago no Masters 1000 de Paris, onde ele chegou à fase final, chegou a eliminar Andy Murray e tudo mais. Fez um tremendo torneio, saindo do qual e oito jogos na competição, até ser vencido por David Ferrer, da Espanha. Erro do Ungur. Bola fora, angulou demais a última devolução, que você vê aí neste replay. 30 iguais. Outro que também desistiu foi Martin Klisan, que esteve presente na primeira edição do Challenger Tour Finals, mas dessa vez ele não competiu. Ele inclusive chegou a vencer um torneio ATP 250 na temporada 2012 e acabou também desistindo. Erro não forçado do Adrião Ungur, bola fora, 30-40. Até agora, desde a conclusão do segundo set, tivemos uma série de três quebras de serviço, duas contra o espanhol, que você vê aí. E o Ungur tem o saque quebrado quando estava tentando se safar. Ah, no segundo set. Olha só que lambança, né? Ele tentou... Sabe o quê? O tal do Swinging Volley, o famigerado Swinging Volley. Que saque espetacular, olha aí. Depois ele queria detonar, queria acabar com o seu adversário, foi fazer isso aí e jogou no meio da rede. E teve o saque quebrado de volta. Um a um terceiro set. Portanto, já são quatro quebras de serviço em sequência. Instáveis os dois jogadores com serviço. Segundo saque para Ramírez Hidalgo da Espanha. Boa devolução do Ungur. Na sequência, o Ramírez Hidalgo comete o erro na rede, mas um erro não forçado por aqui. Aí está o replay do lance. Golpe de backhand no meio da rede, 0-15. Terceiro game, terceiro set. Em instantes, teremos Thomas Bellucci do Brasil enfrentando Guido Peia da Argentina. Segundo saque. Novamente, peço desculpas pela qualidade que não vem boa da transmissão a partir do Ibirapuera. Esperamos que melhore quando o Bellucci vier para jogar. Dropshot de Ungur, que trouxe o Ramírez Hidalgo à rede. Depois, conseguiu uma bela devolução de backhand, provocando o erro forçado do Ramírez Hidalgo. Veja só, ele chegou à rede, o espanhol. Depois, o Ungur tentou a paralela. Legenda por Sônia Ruberti